Tempo bê-se que Timor-Leste se houve avião comercial tolo ou boa operação internacional. Tempo bê-se que Timor-Leste se houve avião comercial tolo ou boa operação. Tempo bê-se que Timor-Leste se houve avião comercial. Tempo bê-se que Timor-Leste se houve avião comercial tolo ou boa operação. Tempo bê-se que Timor-Leste se houve avião comercial tolo ou boa operação. Tempo bê-se que Timor-Leste se houve avião comercial tolo ou boa operação. Cristóvão Silva Bairdedele.